A segunda pessoa mais alta do país morreu num acidente de carro. Quem vai trazer as informações pra gente é a Patrícia. Patrícia, ele era de Brasília, né? Era de Formosa, em torno ali do Distrito Federal, viu, Natália? Essa triste notícia. O Denis Gigante, né, como era conhecido, tinha 2,30 metros de altura e morreu num grave acidente de carro, né, já 430 em Formosa. Ele, que tinha 50 anos de idade. Segundo informações da polícia, o Denis estava no veículo junto com uma criança de 6 anos de idade e uma mulher de 47 anos, que tiveram apenas ferimentos leves. Ele teria perdido ali o controle da direção em uma curva. O veículo capotou e bateu em uma árvore. O socorro foi até o local, tentou reanimar ali o Denis, mas ele teve um traumatismo craniano grave e acabou não resistindo. Os bombeiros precisaram isolar a área ali, né, o trânsito ficou interditado. Isolaram também a bateria do veículo por conta de um possível incêndio que poderia acontecer ali. A criança, repito, teve apenas um corte na boca. A mulher também, apenas escoriações. Não foi informado ali qual era a relação. Não foi informada qual era a relação entre essa mulher e essa criança com o Denis. O nome dele é Denis Albino, conhecido como Denis Gigante. Ele ficou famoso principalmente na década de 90. Apareceu em vários programas de televisão por conta da altura que chamava a atenção ali, 2 metros e 30. E atualmente trabalhava como ator, fazendo propagandas, publicidades. Então, infelizmente, a gente lamenta, né, a morte do Denis Gigante aos 50 anos de idade. Ele que, inclusive, andava em um carro, um veículo ali adaptado por conta da altura dele, Natália. Obrigada, Patrícia, pelas informações.